Um gravíssimo ataque à democracia mundial. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, um conhecido aliado de Israel, foi vítima de uma tentativa de... atentado, vamos dizer assim para o YouTube não entender de forma errada, em um comício ontem na Pensilvânia, no final do dia de ontem. Isso é muito grave e a gente vai discutir já já o que isso pode acarretar e o que isso pode trazer de benefício e também de malefício. Não sai daí. O ex-presidente Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos, uma eleição que acontecerá em poucos meses, foi vítima hoje de uma tentativa, vítima de um atentado, na Pensilvânia, enquanto ele fazia um comício com todo o seu corpo de eleitorado, com todo o seu corpo de ajudantes. Um atirador a apenas 150 metros de distância do palco, onde ele discursava, quase o atingiu. Para quem não viu o vídeo, eu não sei se eu vou conseguir colocar ele aqui no YouTube, mas ele estava falando lateralmente, com a cabeça virada para o lado, quando ele sente um zumbido no ouvido e foi exatamente uma bala que passou raspando na orelha direita do candidato. A bala atravessou a orelha, mas não feriu o candidato mortalmente. Assim que se deu conta do que estava acontecendo, ele se jogou no chão e toda a segurança veio para cima para tentar proteger o candidato. Infelizmente, uma pessoa na plateia ficou mortalmente ferida e outras duas ficaram gravemente feridas. Cinco tiros ao todo, parece que foram disparados, em um episódio incomum, apesar de já ter acontecido nos Estados Unidos, mas é um episódio incomum de acontecer. Aconteceu poucas vezes e poucas vezes isso foi mortal. Vamos para a matéria que saiu no The Times, onde dá mais detalhes sobre o que aconteceu nesse episódio gravíssimo. Um ataque à democracia mundial. Antes de a gente ir direto para a matéria, eu quero fazer um convite para você que quer mudar a sua realidade financeira em 2024. Muita gente está entrando em contato comigo, alguns já com os resultados do que já vem faturando na internet, em dólar, sem precisar falar inglês e também sem precisar sair do Brasil. E muita gente também com dúvida. O link do meu WhatsApp está aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Me chama lá que a gente vai conversar e mudar essa realidade financeira. Assim como eu mudei a minha realidade financeira lá atrás, quando eu comecei a me especializar, a estudar sobre esse ramo de trabalhos pela internet. Existe uma infinidade de campos que você pode ganhar dinheiro pela internet. Eu escolhi um campo, estou tendo resultado, já mostrei aqui abertamente para todo mundo. E o meu link aqui, a gente vai conversar para você também escolher um ramo e ter o seu resultado. Você ter essa farpelinha pingando na sua conta. Me chama aqui que a gente vai conversar. Vamos agora direto para o site do The Times. Trump diz que somente Deus o salvou do assassinato e pede que os americanos se unam. O episódio levanta questões sobre segurança após o atirador mirar no candidato presidencial dos Estados Unidos a apenas 150 metros. O espectador diz a BBC que viu o atirador e tentou apontá-lo para a polícia. A gente vai ver também essa matéria. Deixa eu só fazer aqui uma consulta. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui tem um vídeo que mostra exatamente o que aconteceu. Ele estava discursando, sentiu a orelha queimar e já foi para o chão direto. Essa imagem dele levantando com as mãos, comemorando e dizendo para o povo lutem, lutem, isso é surreal. Isso é uma imagem fortíssima. Foi um acontecimento muito sério em que o serviço secreto demorou a agir. E essa demora poderia ter custado a vida de Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos americanos no domingo que se mantenham unidos depois que ele foi ferido em um atentado no sábado e disse que somente Deus o salvou. O ex-presidente, de 78 anos, foi atingido na orelha durante um comício de campanha na Pensilvânia, enquanto o atirador e um espectador foram mortos e dois espectadores ficaram gravemente feridos no pior ato de violência política dos Estados Unidos em décadas. Nesse momento, é mais importante do que nunca que estejamos unidos, disse Donald Trump em uma declaração na sua rede social, acrescentando que os americanos não devem permitir que o mal vença. O republicano acrescentou que foi somente Deus quem impediu que o impensável acontecesse e que ele não temeria. Líderes mundiais condenaram o ataque com o Kremlin dizendo na manhã de domingo que não há lugar para violência na política. O atirador foi identificado como Thomas Matthew Crook, de 20 anos, da Pensilvânia e mora a cerca de uma hora de carro do local do protesto, de acordo com a declaração do FBI no início de hoje, no início de domingo. Essa foto vai virar uma marca de Trump. Nas próximas semanas e até a eleição americana, não vai se falar em outra coisa. E, sinceramente, aí é uma opinião pessoal minha. Se muita gente já tinha dúvida do que aconteceria nas eleições, e tinha dúvida também de que Donald Trump era favorito e que talvez desse uma boa briga entre os candidatos presidenciáveis, depois desse atentado, a eleição já está decidida. Isso é minha opinião. Eu acho que isso mudou completamente o rumo dessa eleição, da próxima eleição americana. E eu quero aproveitar e abrir um parênteses importante. Muita gente está levantando questões na internet de que isso tenha sido combinado. Pelo amor de Deus, não existe no mundo ninguém, nenhum ser humano que faria esse tipo de proposta. Vamos parar e analisar o que algumas pessoas estão pensando, de que isso foi uma armação do próprio Donald Trump. Da mesma forma que duvidaram da veracidade do ataque ao candidato Bolsonaro na época da da eleição presidencial do Brasil, também fizeram exatamente a mesma coisa com o Donald Trump. E eu não sei se isso já saiu no Brasil, provavelmente vai sair em algumas horas, mas como o atirador morreu, foi morto pelos atiradores do serviço secreto, segundos após ele realizar os disparos contra Donald Trump, vai vir a narrativa de que ele agiu sozinho, que era um lobo solitário, uma pessoa desequilibrada e que não tem ninguém por trás dessa ação. Principalmente aproveitando a situação de que o morto não fala. Mas não cabe na cabeça de nenhuma pessoa sensata de que esse ato pudesse ter sido combinado de alguma forma e que isso tenha sido realmente um teatro. Alguns políticos brasileiros, que de sério não tem nada, fizeram algumas publicações ridículas na internet com a Rede Globo em uma primeira nota dizendo que Donald Trump havia caído no palanque durante um comício e por isso estava sangrando. São comentários como esse de um veículo de comunicação que deveriam ser seriamente punidos. Isso é criminoso, isso é doentio e isso deveria ser punido com a cassação da permissão de fazer jornalismo. Isso não é jornalismo. E você pensar que isso, de alguma forma, resista à mínima possibilidade disso ter sido combinado, você não está bom das ideias. Vamos voltar para a matéria. Como eu havia dito, essa foto vai ficar marcada. O motivo do atirador, já que ele foi morto, permanece desconhecido. O seu pai, o pai do atirador, disse à CNN que estava tentando descobrir o que diabos estava acontecendo e não faria comentários até falar com as autoridades. Essa aí é uma foto do jovem do atirador que foi morto pelo serviço secreto. O incidente chocante inevitavelmente levantou questões sobre segurança e como o candidato presidencial poderia ser alvo de um atirador a cerca de 150 metros de distância, apesar de uma grande equipe do serviço secreto. E isso é verdade. Um espectador que estava do lado de fora do complexo do comício, para ouvir Trump falar, disse em entrevista à BBC que ele e os que estavam com ele notaram um homem subindo no prédio ao nosso lado, a 15 metros de distância. A testemunha disse que viu o homem no telhado e que ele tinha um rifle e tentou sinalizar para a polícia que, segundo ele, demorou a agir. A próxima coisa que soubemos foi que cinco tiros foram disparados, disse ele. Eu tenho a entrevista aqui e eu quero colocar um pedaço dela, né? Eu quero colocar para vocês. Deixa eu... Deixa eu fazer aqui o download coisa rápida e eu já coloco para vocês a testemunha ocular, não foi ninguém que disse para ele, ele simplesmente disse o que viu. Então, vamos lá. So, tell us what you saw and what. So, we had a party here all day. You can see behind us, the Brinkels Farming Greenhouse here. We had a party. And we all decided, hey, you know, when we hear Trump up there, we're going to walk up through the field, stand by the trees up there under the shade, and listen to the rally, right? We couldn't see him, but we could hear him. So, we walked up, and probably five to seven minutes of Trump speaking, I'm assuming. Here, I have no idea, you know. But we noticed the guy crawling, you know, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So, we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We can clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? You know, like, they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm like, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, two or three minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this, and next thing you know, five shots running out. So you're almost sudden that the shots came from that guy on the roof. 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up there. You were up there for a couple of minutes. Absolutely. At least three to four minutes. And you were telling the police and the secret service. Uma falha de segurança gigantecha do serviço secreto. They were looking at us the whole time when we were saying about that truth. Did they see him? Did they see him? Probably not, because the roof, the way the slump went, he was behind where they could see. But why is there not secret service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Did you see, I mean, obviously everyone, when the shooting started, everyone was very panicked. Did you see what happened to him at all? Oh yeah, they blew his head off. Uma reprise aí que aconteceu. Seguranças tentando proteger. You're pretty sure they shot the guy? Absolutely. 100%. Yep. You saw that happen? Yep. And did you see them go up to him afterwards? Or... They... Yeah, they crawled up on the roof. They had their guns pointed at him. Make sure he was dead. He was dead. And that was it. It was over. That's incredible. The guy was on the roof right there. You can see the white roof right there. Did you get a look at him? Could you... Existem imagens desse atirador, já morto, e imagens antes do serviço secreto eliminar? I mean, we saw the rifle, 100%. I mean, do you know about guns? Do you know what kind of weapon it was? Oh, absolutely know about guns, for sure. I mean, it was rifle of some sort. I wouldn't know, of course, but it was a rifle of some sort. I wouldn't know, of course, but it was a rifle of some sort. Yeah, absolutely. Um evento gravíssimo, um atentado gravíssimo à democracia mundial e que, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu, mas poderia ter acontecido por centímetros, talvez milímetros. E Donald Trump poderia agora estar em uma situação muito complicada. O serviço secreto terá que se explicar muito bem e isso, de certa forma, acaba mudando, como eu disse antes, mudando totalmente o rumo das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Eu acho, na minha opinião, novamente, que após esse episódio, foi aquela velha história, aquele velho ditado do tiro que saiu pela culatra. Eles tentaram, a princípio, calar Donald Trump, depois tentaram prender Donald Trump e, por último, tentaram matar Donald Trump. Nada disso deu certo, ele saiu absurdamente fortalecido de todas essas situações e o final das eleições a gente consegue enxergar agora. O que você acha? Comenta aqui embaixo, por favor, o que você acha que dará de resultado nessas eleições. Você acha que Donald Trump também vence por conta do fortalecimento depois desse atentado seríssimo contra a sua vida? Se você não conhecia o meu trabalho aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sino. Só assim você não perde qualquer vídeo quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Não esquece o meu WhatsApp, está aqui embaixo, para a gente bater um papo e direcionar você para a sua mudança financeira ainda em 2024, para você ganhar em dólar sem falar inglês e sem sair do Brasil. Um forte abraço para você, eu volto a qualquer momento com novidades sobre esse e outros assuntos. Forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye. Tchau.